Hoje foi um dia absolutamente incrível na vida de Fernanda. Ela viu um músico tocando fora de uma live. Hoje foi um dia absolutamente inesquecível na vida do Bruno. Ele levou seu gato para cortar as unhas. Hoje foi um dia extraordinariamente épico para a Mariana. Ela foi fazer um canal. Hoje foi um dia maravilhosamente lindo na vida do Fred. Ele flertou fora do aplicativo de paquera. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.